Foi pre-fire, tá, gente? Eu nem vi esse cara. 3 a ser certo. Toma. Caralho! Bom trabalho! É? Aquela hora, mané. Aquela horinha. Eu até agora não consegui defusar uma C4. Vou fazer 24 horas de live e não vou defusar uma C4. Ai, meu mouse desconectou. Matei. Ai, mais dois, velho. Pô, o time tá jogando da Braga. Ele, velho, não vai perder essa porra aqui, cara. Esse cara tá tudo de boneca com gordo é AK, viado. Não vai. Não vai, não vai, não. É a varanda. Eu tenho que ter 4 segundos. Vai, ajuda, ajuda. Ajuda, a varanda. E aí, ó, seco. Safadinha. Safadinha, moleque. Vai, anda, rola. Pô, será que tá aqui do base? Pô, sei lá. Eu sei, mané. O cara não joga. Aí, matei teu primo aqui, ó. Mano, não vi que eu te bala não vi, tá? Aí, ó. Dei drop no teu tio. C4 toa comigo. Ah, o cara, o cara me... Caralho, mano. Caralho, cara. O cara deu olhar em vocês, cara. Tome e lixo. Tome até nós, mano. O cara acertou a boa, inimigo. Dois granadas, inimigo. Ai, acabou bola. Caralho. O que é isso, cara? Pô, deixa eu deixar essa varanda aqui, pegar um bug. Essa conta é tua, não? Aí, ó, aí, ó. Eu ia ficar xingando esse cara. Então, também é dele. Eu deixo de cima e dropar um BN Game, eu fiz uma boa, eu dei para baixo. Piana tá reclamando na live que quando tomar tiro do nada, as balas vão para o chão. Como se fosse um bug do Windows. Pô, mano, que triste, hein? Tô, não. Que pena. Ainda bem que é com ele, não é comigo, mano. Peninho mesmo. É, mano. Ainda bem que é com ele, não é comigo, mano. Com duas, só se chora em tudo. Com duas, só se chora em tudo. Tem dois aqui, cara. Aliás, vou fazer o B aqui. Tem B, família. Vou tentar pra cima. Pra frente. Tá os dois aqui comigo, cara. Tô segurando suas porra aqui. É isso, Luizinho. Você vê no anel os caras jogando pra ela, mano? Os caras botam pra ela, Luizinho. Eu vou botar quanto... Quando o ZP é mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Acesse a descrição. Onde? O microfone está acessado. O microfone está acessado. Eu não sei que esse aqui está acessado, mas é um cara não beija. A carta não, a 파. Eu tô com uma бесп照edade. Eu estou com aqui no fundo a 3 2, 2, 2, 2, a 99 do Goten perdendo tempo olhando o que vocês fazem moral o cara entra, assiste uma partida fala que eu não matei nenhuma fala que eu afundei 30 partidas seguidas aí o outro entra e fala ah, joga uma de AWP, você não tá jogando de AWP uma vez só passam lá tem torre não importa a frente aqui, entrou o bom banho, vamos aí banguei, passa lá pega o bom em cima da caixa dois partes muito cego entrou, entrou, entrou sofrendo com ascilações em seu ping? no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom melhor acabar, acabou não fala a cara pra que quer que ele comece no teto ele autorizou os packzinhos não é pra trás não, hein, pãozinho cadê o choque? logo aí, faz duro com o rapinho e deixa a gente perder é oi? cara, deixa eu te ensinar a conta vamos tirar com o bico o o anel dele de modo zumbi tá muito bom, cara não, mano, só invisível começou aí de novo eu não jogo Tá funcionando normal, viu? Salve, Xucro. Caralho, eu dei um boi de roupa em cima do cara, Xará. Foi isso aí mesmo, confio. Uau! Que a missão do posse, cara. É foda, né, Xero? Talvez não seja o telefone. Parado. Eu lembro que é porque eu tô tomando o gank aqui. Eu também, acabou, acabei de tomar um gank. Porra, ali pra trás a porta já tava fechando. Algum espirito aí churrando. Não sei nem melhorar esse jogo aqui mesmo. Já que ando aqui. É assim. Eu escuto o som, mas não escuto o ganador. Não, eu não gosto de dar igual do jogo. Ai. Pelo desaurada. Complexo do Alemão. Para, já tá no momento. Ela tá aqui, tá na mãe no fundo B aqui. aqui então tipo assim né 800 vendas são 800 pessoas diferentes já é a manhã pegar o chamei se for de maneira que maneira agora gruda se não grudar que sai skin aqui só eu tenho a manhã acabou o bucho eu deu acabou o bucho dela se você fosse solteiro chamar churrasco eu já tive uma época de solteiro como o 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